Vamos falar sobre um filme muito polêmico, e ele foi revolucionário na época que ele lançou em 2019, que é um filme mega verídico sobre as acusações de assédio do dono da Fox. Então, foi um filme que repercutiu muito isso aí, muito importante, da visão desse assédio que rola nessas emissoras e, óbvio, em vários lugares, né? Então, o Roger Eilis, ele era o dono da Fox News e foi descoberto que, né, não sei se todo mundo sabe a história, ele abusava de quase todas as funcionárias mulheres e assediava, era horrível, então resolveram pegar a Charlize Theron, que é muito bonita, né, e uma ótima atriz, para ser a Megan Kelly, e a Nicole Kidman, para ser a Gretchen, e a Margot Hobbit, para ser a Kyla. Então, o filme inteiro, assim, passa nisso ali, né, elas tentando falar para o mundo que ele assediou elas, só que elas descobrem que tem muitas mulheres por trás, mas com medo de falar, né, porque é muito complicado nesse meio, quem tem poder é que sai ganhando, e elas eram só umas mulheres que trabalhavam, mas então elas mostram toda a masculinidade tóxica que tem nesses locais, elas não poderiam usar nem calça, elas só podiam trabalhar de vestido, e, ó, um filme, assim, bem revoltante, principalmente para quem é mulher, porque mostra bem o quanto o ser humano, o homem, no caso, pode ser nojento, assim, né, assediando dessa maneira. Então, é um filme que o inteiro, assim, ele vai passando isso, e também fala da relação da eleição do Donald Trump, que a mulher faz um debate com ele, eles fazem uma montagem ali, então, uma posição contra, né, então eu achei bem legal também, eu achei interessante, porque eu comecei a olhar o filme e pensei, bom, o que que aconteceu? Porque a Charlize tá muito diferente, e, realmente, elas fizeram uma maquiagem que mudaram o rosto pra parecer com a mulher na realidade, né, e a Nicole Kidman também, então elas estão muito diferentes, tem horas que tu pensas, é, mas como assim, não é a mesma atriz? Então, bah, sensacional esse filme também. É um filme bem parado, assim, não é? Nossa, né, 100% em tudo, mas a ideia dele, por ser verídico, né, vale muito a pena assistir.